É quebrada, você que já jogou aquele Mortal Kombat, você tá ligado que hoje nós vamos falar de Fatality Hoje nós teremos vários Fatalities pra vocês aqui no nosso vídeo O TH, o menino aqui, humildade, pedindo pra você o dedo no like aí pra ajudar pra fortalecer nós Nós batemos um milhão, dá pra bater dois Então agradeço a você aí que fica nesse vídeo até o final, que sempre fortalece nós e tá aqui com a gente todo dia Satisfação? Bora dividir o vídeo Me chamou de antena, desculpa te falar, mas que rima inovadora, cê até falou que tá na arena Eu vim do coliseu, cê peitou uma gladiadora, então pra você, eu vou te falar É que eu faço um leque de sangue, eu tô com sede, você não entende que eu tô com sede Tô radiador e a cabeça do leão vai pra parede, mas pega a visão que eu rimo tranquilinho Se for futebol, você até toma ovinho, acho melhor você ficar no sapatinho Esse leão na minha frente vira gatinho Eu sou um gatinho, me sei cuidando das minhas sete vidas Eu não entendi a rima que você emana Amiga, todavia eu vim da savana Você mata um leão por dia e eu catorze na semana Você não entende, é que é cristalheiro, é que eu vim do Rio de Janeiro Se se comportar bem, eu te dou um ano e deixo ser meu cavaleiro Mas tá ligado que aqui eu tô ligeiro Realmente eu vou ser um cavalheiro Porque se o assunto é derrota, as damas primeiro Não tá entendendo, só que você não tá na briga Esse é o problema da hora, essa é a pena Você só era foda na época da Grécia antiga Não, pra ser antiga, só que hoje eu rimo vigo e você não tá de toca Se é questão de derrota, as damas primeiro Hoje eu te bato tanto e na minha frente vira moça Fala que me pega com certeza Sabe que da minha casa, mano, você vai cair agora Fala que me pega e paga de machão Se tu é um paixão mesmo e tu me dá um beijo agora Aê! 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 É isso que é diferente, tá ligado? Mano, agora que eu vou rimando E a sua anima é muito ruim Porque eu vou rimando eu vou te mostrar como que você rejetou o meu beijo E não foi assim Tá entendendo como é que eu falo? Ei! Sabe que agora eu vou te explicar a diferença da batalha por X vídeos Que o que nós faz é a trança da câmera que vai ficar Nunca boa nada, né mano? Sabe mesmo que isso aqui não é desespero Ele só chega na batalha e fala de trança A trança que cê conhece tarde e nunca deu Eu tô em Belo Horizonte, dois sapatos de cachaça Esse daqui é o MC Free, a mãe dele tá de graça Aê! 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 Vai me deixar em quinta de um, as ideias de festa Vai me refeitar que depois da batalha nós conversa Mas tá suave, eu chego aqui na mira Eu prefiro a gelada, meu parceiro, você do Pique Vampira? Pique o Pique Project, mas tá ligado que agora você tá ligado e aí beleza Só que se é homem pra caralho não vai conversar no WhatsApp Se se é homem, vem aqui e me beija Beija, 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 beija Você sabe que o teu verso pra mim ele é pauta Sabe, eu falei que a rima realta com um bombom desse, não tem como eu não ter um sonho de valsa Quem mais enquanto? 3, 2, 1 Eu tô no rio de valsa no R.A.P. Me desculpa, esse bombom aqui, só o gelado pode morder Então agora eu vou te falar Dá para os cheiros, você não pode experimentar Mentira, cê sabe que cê é careta Na batalha filha, eu sei que arrumou treta Eu já falei que com essa cara velha é careta Mentira, que cê é queijo, eu sou o bombom é o Romeu Juliero Eu gostava que tá seduzido E mano, agora no beat cê tá perdido Na moral, agora eu tô no vinho Usada aí, vai tomar banho Linder é o caralho, tá cheio de queijinho Aí, cara, mexe mas cai Só veio em você bonita O isoporto se atrai Os isoporto se atrai Sabe que esse é o hype? Tem que dar um beijinho só pro colisão ganhar hype Não tem um prazer contra a homofobia É que falta uma rima e rimando não sou freguês Gente, isso é normal, não foi a primeira vez Eu vou falar, mano, que a gente chegou Você falou, né, que eu sou feia Mas é que eu falo, mano, que a minha rima que se incendeia Se liga, meu parceiro, eu mando na adrenalina Eu sou feia Pronto pro combate, beijou e é duas ou feia Só tirou de simpatia Porque é duas ou feia, narra em minha alheia Aí, cê sabe que aqui cê é uma semelha Não há semelha adrenalina, é que eu sou cê! Peguei outra real! Pela boca, você é um palhaço! Venha aqui, manda esse, estou de trefe! Tama, mano, que a... Vixe aí, ganou, luta, feito! Ei! 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 Meu irmão, salveu é assim, sacanagem, ele é bom, ou seja não, então só me abençoar, olha por onde você vai, é feia pra c******, parece uma lombriga, guarda sua opinião Lili, aqui ninguém lindica, tá ligado? Então repare, olha só, que eu vou seguir pesado, mano, e não vai ter B.O. É hip hop sim, e é um só caminho, você é Maria Maia, que deu pro Pelé, pro ginóstico, quer dar agora pro Tiaguinho? Aí lá lá, você pode fazer, você pode crer, que eu vou seguir as verdades e eu mato não proceder, você tá indignada, por quê? Você tem que reclamar, porque na rima não consegue responder, tá vendo? E as verdades vai na cara proceder, vira lindica, porque ninguém quer te comer, aí ó, e ela vem me preparar isso, você tá ligado, mano, agora eu vou chegar aqui, eu faço mais em branca, você beija essa mina, você é corajosa. Vai gatinha, vai rimbar. Ai, e eu falo bem assim, da larita, ele que foi lá, deu cima de mim, eu vou, 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 vou Meu mano, se o F with aquela mora, você é forte aqui, eu quero ver você resolver lá fora. Pode pá, pode pá, você tá ligado que agora eu chego só aqui nessa sessão, bem que o Mas que me falou que ele tava ontem meio com um problema de visão Ele só te pegou porque você é famosa Eu sou bonita, meu caráter, eu sou muito mais gostoso Mas que você é gostoso, gostoso, gostoso Ei, 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 oh Ela é gostosa, o mic tá distraído O peito é de tabu e a bunda tá caído Só que nessa fita eu vou te falar Como que você é gostosa, gatinha, vou ter que ter e admirar Ah, esse é um compromisso para a Didera Que você nunca que vai ter tudo isso Coloca na sua boca Falar comigo na lista dos salves, mano Que essa é uma parte muito interessante, muito esperada pela nossa galera aí, ó E você sabe que é tudo assim, ó Abriu, a gente leu e sabe que o bagulho já anima o baile Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar das rimas muito bom É o Games Clash Royale Quem joga Clash Royale sabe, eu também jogo E às vezes é bom pra diversão pela brincadeira Por isso que agora eu vou dar um salve para a Thaís Ferreira Foi a quarta comentar, tá merecendo, não dizando Logo depois dela, o salve no vídeo é pro Daniel Fernando Meu camarada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima e tamo junto